Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje vou falar sobre um batom que promete emagrecimento. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, na emboa de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Eu estou fazendo este vídeo baseado em uma notícia que eu li, cujo título é MP investiga batom que promete emagrecimento vendido por apresentadora, tá? Então, vamos lá. O Ministério Público de São Paulo está investigando o batom Lip for Slim, anunciado como redutor de gordura corporal para perda de peso rápida. vendido pela empresa da ex-apresentadora Viviane Salvet, de acordo com informações do colunista Léo Dias. Bom, vou começar a discorrer um pouco sobre a minha opinião a respeito desse tema, tá? Batom para emagrecer. Logo de cara, quando a gente lê uma notícia dessa, a gente pensa, Nossa, né? Alguém acredita nisso? Parece tão absurdo, né? O processo de perda de peso é um processo extremamente contuexo, né? Que envolve tempo e que não é rápido, né? Porque aqui está prometendo rápido. As pessoas que caem nesse tipo de propaganda são pessoas que querem um resultado imediato, um resultado milagroso. São pessoas que passaram a vida inteira se empanturrando de industrializados, passaram anos e anos fazendo tudo errado e querem, em uma semana, em duas semanas, ter aí o corpo do verão, né? Até hoje eu não entendo o que é esse tal corpo de verão, porque pra mim um corpo é um corpo. Todo corpo é corpo de verão. Você pode pegar o seu corpo e ir pra uma praia, né? Enfim, eu sou extremamente cética quando eu vejo um tipo de propaganda desse tipo, porque eu sei que o emagrecimento é um processo que, caso você queira fazê-lo de uma forma saudável, ele vai levar um certo tempo. Para uns, um pouco mais, para outros, um pouco menos. Tem diferentes metabolismo, o que influencia bastante. Tem gente que queima muito rápido, né? Que já tem o metabolismo mais acelerado, outros não. Então, assim, é muito tolo quem acredita num tipo de coisa dessas, né? Porque a pessoa tá pedindo pra ser enganado, né? Então, assim, desconfie de propagandas para emagrecimento que prometem coisas rápidas, que prometem resultados, assim, de uma forma milagrosa, porque não existe, gente. Eu até vou fazer um vídeo específico sobre o processo, meu processo de emagrecimento, né? Que já tá levando aí um ano e cinco meses e eu continuo no processo, porque preciso emagrecer mais ainda, né? Mas não é fácil. É renúncia, é disciplina, é você ter vontade de comer uma pizza e você fala, não, eu não vou comer. Mas é também o equilíbrio, de vez em quando eu posso comer, porque senão, pô, você não pode comer mais nada, é das coisas que eu gosto, como que vai ser. Você tem que pensar o seguinte, que o teu corpo é uma máquina. Então, se eu só coloco um combustível ruim, doce, refrigerante, essa máquina uma hora vai dar tilt, ela vai pifar. Você quer que a sua máquina pife? Você quer que você um dia caia duro por aí? Cheio de gordura nas artérias, né? Com diabetes, com hipertensão. Não, então comece a cuidar dessa saúde, mas comece de uma forma gradual. O resultado, ele vem, mas é um trabalho constante. É um trabalho até, às vezes, de formiguinha mesmo, é todo dia você renunciar ali um pedaço de pudim, dia todo dia, o resultado vem. A gente tem que pensar que a diminuição no peso e de gordura, ela é apenas consequência. Você vai comer bem visando a sua saúde, visando o seu bem-estar. E aí a perda de peso é natural. Naturalmente você vai perder peso. Quando a gente tira essas besteiraiadas que a gente come, doce, pizza, refrigerante, salgadinho, todas essas coisas industrializadas, você naturalmente perde peso. Então, comida natural, tudo aquilo que vem das plantas, vegetais, legumes, isso que a gente tem que comer. A gente tem que descascar mais, desembrulhar menos, beber bastante água, investir nos chás. Por que não fazer uma atividade que você sente prazer? Porque quando você sente prazer numa atividade física, você faz aquilo todo dia, sem ficar reclamando, sem ficar com preguiça, sabe? E é importante você fazer alguma atividade, você se movimentar. Eu sei que agora, na época de pandemia, é mais complicado, mas tem muitos vídeos legais, gente. De exercícios funcionais pra você fazer em casa mesmo. Coisas simples que você pode fazer, tirar uns 30 minutos do seu dia pra se dedicar a isso, já vai fazer a diferença. Então, assim, não acredite em batom para emagrecer, cinta redutor e não sei o que. Gente, não existe. O processo de emagrecimento, de perda de gordura é extremamente complexo. Ele não pode ser encarado de forma leviana, porque é até a saúde que tá em jogo. A gente tem que pensar que a gente tem que estar saudável pra emagrecer. A gente vai emagrecer com saúde, tem que emagrecer com saúde. O que adianta você emagrecer aí e depois ficar doente, sabe? Não, vamos com calma. Procure bons profissionais, faça exames antes de sangue, procure um endocrinologista, procure um malnutricionista, faça as coisas corretamente. Nada de ficar comprando batom, pelo amor de Deus. Batom, gente, batom não emagrece nem aqui nem na China. Sabe, é cada coisa que a gente vê e cada vez mais a gente vê charlatão querendo ganhar dinheiro em cima da ignorância do outro, sabe? Eu teria muita vergonha de lançar no mercado um batom emagrecedor. Batom é pra colar o lábio. Batom é pra você, sabe, ficar com uma corzinha no seu lábio. Não que você vai emagrecer, pelo amor de Deus, também a gente tem que ser mais inteligente. Nada de ficar comprando comprimido, nada de ficar com... A não ser que seu médico te receite alguma coisa aí pra te ajudar a emagrecer, né? Eu sei que existem pílulas, cápsulas, remédios e tal pra isso. Mas mesmo assim, eu acho que os processos naturais, eu sempre gosto de investir naquilo que é natural primeiro. Primeiro, remédio em último caso e prescrito pelo seu endócrino, pelo seu médico. Nada de ficar comprando remédio aí no mercado negro, já ia falar mercado livre. Nada de ficar correndo atrás de coisas milagrosas. Nada de ficar fazendo muitos exercícios também. Tem gente que fica deixando o corpo exausto, exaurindo o corpo de uma tal forma que pode também ter alguma lesão. Não, vamos com calma. Você engordou esse peso aí, não foi de um dia pra noite. Você engordou durante anos, 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 anos comendo mal. Agora só porque vai lá, tá chegando, sei lá, o verão, a pessoa fica louca. Vamos reprogramar essa situação aí. E o que você achou dessa notícia, né, gente? Que coisa... Enfim, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu se falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. É isso aí, um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!